Olá, família Ferreira, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão do lado daí? Hoje é domingo, tá bom. Eu estou aqui, acabei de tomar banho, vou aqui passar meu óleo de rosas, eu nem sei se pode passar isso antes da maquiagem, mas enfim, relevem, tá? E tem uns dias aí que eu não fiquei muito bem não, acho que vocês puderam perceber, enfim, não estava muito bem, não estava, enfim, um caos aqui dentro de mim, eu não estava conseguindo lidar, sabe quando chega um ponto que você não consegue controlar suas emoções? após, eu estava assim, ao ponto de não ter mais nem vontade de gravar vídeos, não sei lá, não estava com vontade de fazer nada, estava meio que entrando numa depressão, sabe o que? Por isso que é importante a gente ter o autoconhecimento, porque a gente começa a se analisar e ver ou algo de errado está acontecendo comigo, então eu estava muito desanimada, como eu percebo isso? Eu não estava querendo mais me arrumar, pentear o cabelo, só fazia um copo, pronto e acabou, eu estava nesse nível aí, não estava bem mesmo, não estava bem, eu estava vivendo, eu não fui existindo, eu não fui existindo, eu não estava bem, e o seu corpo mostra quando você não está bem, eu estava começando a ter muita espirinha, meu rosto está melhorando agora, eu estou cuidando também, né, usando um sabonete de enxofre da Granata, que é muito bom, esse óleo de rosas também é muito bom, eu geralmente uso antes de dormir, nossa, eu falei assim, ah, vou usar, esse óleo é muito bom, eu não estava bem, meus amores, eu estava pensando até em ficar um tempo sem gravar, sabe quando eu, tipo, eu fiquei, ai, eu não conseguia pensar em nada para gravar, eu estava, sei lá, não sei, eu estava meio boracuchosinha, eu falei, ai, gente, enfim, só vai. Aí eu gravei o tour pela casa que eu cresci, enfim, fui tentando, né, eu fui tentando, mas eu, enfim, e eu não estava bem. Estava começando a ficar sem fome, não estava querendo mais me arrumar, não estava querendo mais gravar, e quando eu começo a ficar sem querer gravar, eu percebo que a coisa está muito séria, porque é a única coisa que eu gosto de fazer, entendeu? Então, olha o nível que eu estava, eu estava bem. Aí, eu já estava percebendo que eu não estava bem, enfim, mas ontem foi o auge, assim, ontem me deu uma dor de cabeça, que parecia que a minha cabeça ia explodir, meninos, eu não tenho noção. A minha cabeça ia ter que explodir, eu estava bem, hein, digamos assim, aí começou a cabeça doendo, aí eu falei, ah, deve ser fome, né, eu não estava comendo, não alimentando direito. Fiz comida, fiz uma carne de bode cozida, fiz arroz, comi, me senti um pouco melhor, me senti, mas depois voltou tudo de novo. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa de errado aí. E eu fui lidando, né, tentando lidar com isso. Mas eu não estava com vontade de nada. Aí, chamei minha sobrinha para vir para cá, filha do meu irmão, que chegou da Bahia, ela veio, ficou comigo, me senti melhor, mas a minha cabeça, ela se foi vindo. Aí depois eu levei ela para casa dela de novo, meus sobrinhos saíram com o pai dele, no aniversário. Aí quando eu fiquei sozinha, é que eu fiquei pior. Aí depois da noite eles voltaram, né, e eu me senti melhor. Enfim, foi... A pá não estava bem, a pá não estava bem, não estava legal. Eu falei assim, ai, amanhã... Eu não quero ficar desse jeito. Eu me recuso, entendeu? Eu me recuso. Porque... Meu físico já não estava bom, entendeu? No psicológico, muito menos. Aí começa a dar febre. Eu fiquei com febre ontem, para vocês terem a noção. Eu falei, não. Aí eu percebi que tudo estava sendo mais questão do meu emocional mesmo. Não estava preso a me tratar. Aí eu fiz a oração, antes de dormir, como eu sempre estava. Fiz hoje, quando eu acordei, agora são sete da manhã. Eu levantei e acordei seis horas hoje. Então eu falei, não. Hoje é domingo, gente. E eu falei, hoje vai ser um dia diferente para você. Aí eu conversei com um amigo no Instagram. E ele falou para ele, Paloma, você tem que cuidar do seu, aprender a controlar suas emoções. E eu falei, eu consigo. Aí eu falei, Paloma, estudar sobre como controlar as emoções. Aí eu estava assistindo e falei, ah, é verdade, né? Bom, João, eu vou me deixar abater por nada neste mundo. Me recuso. Eu falei, ah, você sabe o que eu vou fazer, o que eu estou com vontade de fazer? Eu vou me maquiar. Faz tempo que eu não faço isso. Vou no mercado comprar umas coisas que eu também, sabe, me ame mal. Hoje é minha folga, hoje é domingo. Entendeu? Vou gravar vídeo que é uma coisa que eu amo. Entendeu? E é isso. Vou tentar ajudar alguém assistindo esse vídeo que está passando pelo mesmo que eu. Vai ficar bem. E é isso. Como vai ser o dia hoje, não sei. Mas vai ser melhor que ontem. Sou garoto. Está chovendo. Ah, deixa eu conversar aqui. Com os meus corações. Faz tempo que eu não gravo vlog, né? E eu amo conversar com vocês. Mas é sério, quem diz que é difícil, gente. Eu amo morar sozinha, mas, sei lá, tem horas que é um pouco difícil. É mais difícil pela sua questão, né? Eu estou passando o pau com um negócio de base e tudo bom. Então, tem horas que bate realmente a bait. Se a gente não conversa com alguém, ele vai ficar pior. Eu acho que ele já falou. Não sempre precisa do outro, né? Às vezes, uma coisinha que a pessoa fala, já faz você refletir e já faz você melhorar o seu dia, né? É isso. Então, a gente tem que aprender a controlar nossas emoções, nossos sentimentos. Enfim, o nosso dia, entendeu? Porque nem, sabe? Por mais que você não esteja bem em alguns pontos, você pode torná-lo, tornar o seu dia um dia bom. É porque eu estava tipo, sabe quando você está naquela fase, oi? Nem o fato da minha vida está dando certo. É um pouco complicadinho. E eu sou uma pessoa que eu sou muito positiva, sabe? Eu não. Eu sou uma fase, vai ficar tudo bem. Não, está tudo bem, tudo bem, tudo tranquilo. Eu sempre procuro ver sempre o bom das coisas. E se é uma hora que eu falo, não, a gente tem que aceitar que não está tudo bem mesmo e tomar soluções, porque não, não vai mudar, cara. Tá, tá, roda, digamos assim. Então, bora aceitar que dá em menos. Não vamos romantizar a dor, não. Porque se a gente aceita, vai aceitando, 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 não vai tendo mudança, entendeu? Então, a gente tem que falar, opa, tá, tudo bom. Vamos reagir, reage, pancrops, reage. Sou eu desse tudo. Reagei. Complicado. Vocês também ficam assim? Acredito que sim, né? É complicado. Mas é sério, gente, eu amo morar sozinha, mas tem horas que, ô, é difícil, é difícil. Vou te falar disso, só que eu não tenho muitas amizades. Eu, não é todo mundo que eu gosto assim de conversar, que me abri, enfim. É, enfim. Não quer ver o que pareça. Eu converso aqui com vocês porque... Não sei explicar. Eu sei, ao mesmo tempo que eu sei que tem alguém me assistindo e eu ouvindo o que eu tô falando. Não agora, no momento presente, mas quando eu postar. Mas eu tô aqui sozinha ainda, entendeu? Mas mesmo que eu esteja sozinha, eu sinto que eu tô com alguém. Que, na verdade, eu tô... Vocês não conseguirem me entender? É meio confuso ser youtuber. É um pouco confusos, sim. Mas vocês alegram o meu dia. Só pra vocês saberem que vocês também fazem parte do meu dia. Eu tô falando baixo, eu não sei porquê. Mas é isso. Aí eu falei, sabe? Não, não, ó. Dá um up aqui. Sabe assim? Tinha umas fotos, pôr um look bonitinho. Anota aí no caderninho de vocês o que faz... O que fazem você... O que faz você se sentir melhor quando você não está bem. Qual o refúgio que vocês têm. Eu vou até fazer uma listinha de coisas que fazem bem. O que eu gosto de fazer quando eu não estou bem. E uma dessas coisas é me arrumar. E eu realmente não estava fazendo. Tem dias que eu não tô com o saco mesmo. Tem dias que nada me tira do sofá. Entendeu? Eu gosto de curtir a fossa, de vez em quando. O que isso me faz eu me conectar com... Eu ver o que tá acontecendo. Enfim. Não sei se ele tá. Mas é algo mesmo. Então, às vezes a dor precisa ser sentida. Precisa ser sentida. Mas, outras vezes... É só de dor. A pessoa quer viver, entendeu? Então, eu me sinto muito bem quando eu me arrumo. Isso. Eleva, fala... Que nem eu falo pra vocês que a aparência muda. Se vocês me veem aqui jogada... Vocês vão ter um pensamento sobre mim. Ou uma reação, assim. No momento. Nossa, como ela tá descuidada ou sei lá. Mas descuido mesmo. E quando a pessoa tá bem arrumada, eu falo... Nossa, dá uma... Uma sensação boa. Eu falo isso porque... Eu... Quando eu assisto... O vídeo de alguém, eu reparo isso. Eu falo... Nossa... Quando a pessoa tá... Jogadinha hoje... Nada conta, né, gente? A gente tem esse direito aí. Mas quando a pessoa tá arrumada, dá até vontade de você... Aquilo... Você transmite uma coisa que você tem vontade de ficar também. De se arrumar também. É... Contagiante isso. Aparibara é realzinho. É bom. Então é isso. Já falei muito? Deixa eu terminar aqui minha maquiagem. Escolhi um lookinho. E eu mostro aqui pra vocês o resultado final. Tá bom? Então bora lá. Gente, eu tava aqui me arrumando pra ir comprar pão. Coloquei minha lente e tal. Me maquiei. Sobre isso. E fica... Eu falei assim... Ah, vou passar colírio no olho, né? Antes de sair pra não ficar ressecado. Aí beleza, né? Aí o que que eu passo no olho? Óleo de rosa muqueta. Tudo bom. Tudo bom, não, gente. Eu já lavei. A primeira coisa que eu fiz foi lavar. Quando eu percebi, né? A vista ficou embaçada. Ficou escorrendo assim. Um pouquinho de óleo. Ai, resquei a aflição. Que deu. Agora já tá tudo bem. Olha a diferença dos dois. Era só ler o rótulo, né? O colírio eu deixo sem o rótulo. Era só ler. Mas na hora... Prejudica o olho, né? Graças a Deus não. Estou bem belíssima aqui. Mas não recomendo, né? Colocar óleo de rosa muqueta no olho, né? Tudo bom. É cada um do dia aí. Sai essa observação. Meu anjo da guarda deve olhar pra mim. Ficar essa expressão assim, tipo... Tudo bom. Sobre isso. Vamos deixar lá. Porque já é nove horas, assim. Eu tô enrolando aqui. Gravei um TikTok pra ver se me animava. Dei muita risada. Eu dou muita risada comigo mesmo. Falona. Você ainda não falou, né? Não é mesmo? Então bora lá. Cheguei do mercado. Comprei isso daqui. Não sei se é bom, mas... Eu sou muito influenciável assistindo o canal da Audrey Bernini. Ela tomando sempre. Ai, me deu vontade, menina. Por que não, né? Uma pitada de gente rica. Mas é um mimo, né, gente? Um mimo. Às vezes eu me permito, tá? Sobre isso. Comprei cartela de ovo. Sim, eu como ovo igual uma doida. Já acabou a outra que eu comprei recentemente. Comprei duas bolachas de água e sal. Que eu amo tomar café. E às vezes eu não tô com vontade de comer comida. Aí eu vou lá, eu como uma bolacha. Enfim, sobre isso. Hoje eu quis ostentar. Entendeu? Sobre isso. Comprei granola e banana. Gente, eu amo granola. Pena que isso daqui é muito caro. É quase 20 reais um negocinho desse. Mas é muito gostoso. Vale cada centavo, assim. Amo granola com iorgute. Iorgute, gente. O meu preferido é esses, assim. Que é o original. Batido. Iorgute adoçado. Sabe? É maravilhoso. Esse é o melhor de todos. É o que eu mais gosto. De todos os iorgutes. Esse aqui que não tem nada de fruta. Nada de nada. Ele é o original. Sim, eu tenho essa frescurite aí. Aí eu gosto dos dois. É uma coisa, assim, que eu comeria todos os dias. De todas as horas. Do meu dia. Entendeu? Sobre isso. E comprei um pãozinho. Né, menina? Não sei se esse é bom aqui, né? Mas eu comprei integral. Esse aqui. Zero em gorduras. Tranças. Nananá. Nananá. Tá bom. E sobre isso. Essa foi minha compra. Aqui. Só aqui deu 70 reais. É. Tá caro viver. Mas compreendo que hoje eu tô feliz. Que eu me agradei. É um agradinho. Eu não tava bem. E agora eu tô melhor. Imagina quando eu comer, né? Sobre isso. E aqui deu 11 reais. Que eu comprei três detergentes e um vinagre. Um detergente é pra função de lavar louça mesmo. E esses aqui é pra fazer a receita de sabão líquido pra lavar roupa. Já tem no canal. Se você não assistiu, vai lá assistir. Entendeu? E é sobre isso. Então aqui eu paguei 11 reais. Mas isso rende horrores, né? Que eu vou fazer o sabonete líquido pra lavar roupa. Essas foram minhas comprinhas. Vocês acharam das minhas comprinhas, meus amores? Vocês gostaram? O cabelo da gata. Ai, gente. Aqui em casa é muito frio. É muito frio. Vocês tem que entender que aqui em casa, dentro de casa, é muito frio. Aí quando eu saio na rua, menina, eu passo vergonha. Porque tá calor. Entendeu? E hoje eu andei bastante. Eu fiz questão de andar bastante. Aqui tem dois mercadinhos. Um que eu sempre vou. Que é o mais perto. E que por incrível que pareça, eu chego mais cansada do que hoje. Ó, deixa eu ver se vocês concordam comigo. Se acontece isso com vocês. Não sei se é verídico, mas eu acredito que... Não sei, né? Pensamentos. Pensamentos. Hoje eu falei assim. Ai, não quero ir nesse mercado. Sempre vou nesse mercado. Nunca tem coisa diferente. É sempre as mesmas coisas, sabe? Porque é o único mercado aqui, digamos assim, do bairro. Então as pessoas têm... Não é que tem preguiça. Pode ser também. Porque se você andar mais, você vai nesse mercado que eu vou, que tem mais opções de coisas. Sempre tem coisa diferente. Enfim. E você anda mais um pouquinho. Faz bem pra saúde. Aí eu ouvi, eu falei assim. Ai, quero algo novo. Aí eu mudei a rota. O segredo é mudar a rota. Meu coração. Aí eu fui no outro, que eu gosto bastante. Eu ia mais vezes lá. Não sei nem porque eu parei de ir. Talvez seja o negócio da preguiça mesmo. Porque, gente, tem uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. É que eu sou muito preguiçosa assim pra sair de casa. Entendeu? Sair de casa é uma coisa que... Muito difícil. Muito difícil. Entendeu? Até pra comprar pão é uma dificuldade. Mas, enfim. E eu gostei. Aí eu fui, eu comprei tudo que eu queria. Lá tem granola. Aqui embaixo não tem. Por isso que eu falo que compensa mais. Lá é bem mais barato. E você caminha mais. E é bom. Faz uma caminhadinha boa. Entendeu? Aí eu fiz essas comprinhas. Não me senti cansada. Não tô cansada. Tô super feliz. É engraçado que até o dono do mercado sentiu a minha falta. Falei assim. Você casou? Você não mora mais aqui, né? Nunca te vejo. E todo mundo pergunta a mesma coisa. Porque eu nunca saio de casa, gente. Até meus vizinhos falam isso. Porque se eu casei ou se eu não moro mais aqui. Mas, enfim. Foi legal. Aí agora eu vou fazer meu café. Dar uma organizadinha aqui. Mas eu vou mostrar o meu dia aí pra vocês. Não sei se eu comi a granola agora. Mas eu acho que eu vou experimentar o cappuccino. Fazer a fina aqui. E o pãozinho. Vou fazer. Então bora lá que eu tô com fome. Tá? Já é umas 10 horas da manhã. Porque eu fiquei gravando TikTok. Fiquei conversando aqui. Menina. Menina, menina. Menina, menina. Então bora lá. Tá. E voltando aqui ao raciocínio. Talvez a gente não se sinta cansada. Que no caso eu não tô cansada. E andei mais. E fui no mercado mais longe. Por quê? Porque o nosso cérebro entende que é algo novo. Entendeu? Não é aquela rotina. Aquela tristeza de. Ah, tem que descer lá embaixo. Entendeu? Tem as mesmas pessoas. Comprar as mesmas coisas. Então quando o seu cérebro entende que você tá fazendo algo novo. Ele dá uma revigorada. Sabe assim? Vocês conseguem entender o raciocínio? Sobre isso. Então façam algo novo por vocês aí. Tchau. Agora vou tomar meu café da manhã. Então tudo bom. Pronto, pronto, pronto. Agora vocês estão seguros, gente. Cara, esse vlog vai ficar engraçado. Essa é belíssima. Vou experimentar aqui meu cappuccino. Tá muito bom. Gostoso. Aí quanto mais você coloca o cappuccino, mais cremoso e mais docinho fica. Eu vou colocar mais uma. Que tá gostoso, mas eu senti uma faltinha de doce. Sinceridade, né amor? Sinceridade. Então eu coloquei duas colheres de chá. Ficou gostoso, mas eu acho que três colherzinhas ia ficar excelente. Sobre isso. Esse cachorro tá... Como os cachorros da rua. Sobre isso. Agora tá no ponto. É vida. Então eu amo me mimar, gente. Por que eu sou mimada assim? Porque minha mãe, sempre quando a gente não tava bem, ela dava um jeito de mimar, gente. De fazer o dia ser diferente, ser gostoso. Fazer o dia ser bom. Sabe assim? E eu herdei isso dela, né? De ver ela fazendo isso. E agora que ela não tá mais aqui. Ela mora longe, mora na Bahia. Então eu moro sozinha e eu tenho que fazer isso comigo mesmo, entendeu? Então por isso que eu me mimo assim. Eu gosto de me cuidar. De fazer o meu dia ser melhor. Enfim. Sabe assim? Tenho esse autocuidado aí. Isso daqui me lembra. Tem gosto de infância. Minha mãe, ela passava manteiga e fritava na frigideira. Topíssimo. Topíssimo. Muito bom. Perdão. Então é isso. Então quando eu tô na badzinha, ó. Eu gosto de comer alguma coisa gostosa, diferente. Eu gosto de me mimar. Sabe assim? Eu não. Hoje posso. Sabe assim? Pra me sentir viva. Me sentir bem. Animada. Pra me dar um up. Gosto de ir pra algum lugar. Gosto de conversar com as pessoas. Ou assistir um tempo pra conversar com alguém. Sabe assim? Às vezes você fica cinco minutos ou até menos conversando com alguém. Você já... Porque aquilo foi algo novo, entendeu? Muito bom. Servidos? Olha, gente. Não é querendo me achar, não. Mas já me achando. O caputino cremoso que eu faço caseiro que tem receita no casal. No casal. No canal. É mil vezes mais gostoso que esse aqui. É bom. É gostoso. Dá pra dar uma disfarçada, mas o outro... E compensa bem mais, tá? Fica a dica aí. E o que aconteceu aqui nessa casa? Tudo bom? Ontem foi o dia de... Fazer bonequinho de massinha. Se você não me segue no Instagram, me segue lá que eu... Sempre posto as coisas em tempo real. Tá? Tô tentando ficar mais presente lá. Ah, mas assim, tá uma zona que eu... Ai, Jesus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. O som tá aqui porque eu tava me maquiando. Eu gosto de me maquiar ouvindo música. Aqui tá super organizado, assim, como vocês podem ver. Né? A ordem se encontra aqui. Ordem e progresso. Tava uma luzinha aqui que eu tava gravando pro tic... Ai, de vizinha. É sobre isso. Ai, gente. Minha cozinha... Está assim. Alguém me ajuda? Alguém? Então bora lá. Porque a vida não é um morango. Não é um morango. E aí? Tchau. Quarto, organizado com sucesso. Hoje eu salvarri o chão. Eu não coloquei tapete porque o tapete tá sujando muito rápido e eu coloquei na máquina pra lavar. Já lavou, já secou e eu deixei guardado. Aí eu só vou colocar tapete quando, né, momentos e ocasiões especiais. Caso isso, quem tem criança em casa vai me entender. É muito sujeira, suja muito rápido, entendeu? E é sobre isso. Então tá tudo limpinho, tá, maelinhas? Mas, acabei, é meio-dia agora, tá? Fiquei feliz. A sala, tudo bom? O quarto sala. Agora só falta a cozinha, mas eu vou dar uma pausa pra almoçar. E é isso. E mostrei pra vocês o lookinho da faxina, não é mesmo? Esse é o lookinho da faxina. Sexy sem ser vulgar. Por quê, meus amores? Porque eu nasci linda e não rica. Eu nasci pobre e com mania de limpeza. Tudo bom. Então, pleno domingo eu tô fazendo o quê? Faxina. Não, porque é sobre isso. Sobre isso. Ah, não é tão bonitinha, vai. E o meu almoço vai ser o quê, meus amores? Granola. Essa granola aqui, muito maravilhosa. Segunda vez que eu compro ela. Ai, gente. Ah, tô muito feliz. Eu amo quando... Às vezes eu compro essas besterias pra me bimar. Uh! E esse orgulho aqui que eu falei pra vocês que é o melhor. Então é isso. Se meu pai me visse comendo isso daqui, ele ia falar... Que isso, minha filha? Virou hamster. Porque a gente já teve hamster, né? No caso, eu. E ele falaria isso. Meu pai, né? Meu pai. Sobre isso. Então bora almoçar. Ah! Então bora almoçar. Fiz aqui um suco de maracujá bem concentrado pra conseguir dormir, já são 11 horas, eu tô sem sono. Uma baita de uma insônia. E é sobre isso, vou tomar isso aqui, tomar um banho e pôr um mantra pra conseguir dormir bem e fazer minha oração. Tchau, tchau.